Salve, muito boa noite! Quem tá falando aqui é TH, diretamente do Rimas Elaboradas, mandando umas rimas mais elaboradas pra você. Brincadeira, eu não tô rimando. Nós estamos aqui em clima de Natal para colocar vídeos novos para você. É de verdade, família. Eu agradeço a vocês, todo mundo. Você que tá descalço, você que tá de tênis, você que tá de chinelo. Mano, é tudo nóis. Desce o like aí pra ajudar a gente. E hoje nós vamos falar das batalhas que acabaram por causa de uma rima. Jedi é vacilão. Quem não lembra dessa daí? Muito obrigado pra você que acompanha a gente. Bora de vídeo. Você não seria o Freud. Tranquilão que você é fraco. Se fosse o termatozóide, ia botar pra dentro do meu saco. Fala de Freud. Pago o ingresso. Copriou o flow, copriou o dedo. Só não copiou o sucesso. Esse é o dominarí do Fred. Eu que tô transbordando o barril de rap. Pergunta lá pro Freud um pouco de essência, que eu vim antes cinco anos e ele mesmo me disse que eu sou referência. Na partida é eficaz. Não conheço o rap, DF. Conheço o museu, estuda mais. Eu sou a referência do Freud. Vou falar. Amigo, essa rima vai ser só pra encerrar. Cê manda mal. Tomou um pau. Parece o Naldo falando que já deu um abraço do Chris Brown. Cê tá ligado, meu truta. Vai, vai, vai. Ela... Ah, 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 ah. Da última vez é sola do pé. Só que esse cara aqui fala demais. Hoje eu tô pra conquista a galáxia. É o retorno do Jedi. Sinceramente, cê não entende. Cê tá ligado, tá dando trabalho. Você só quer like. Se quer quebra trabalho, vai pedir pro seu empresário. Meu empresário tá me dando trabalho. Eu fiz like meu nome. Ele disse a revolta dos Jedi. Dá mais pra vingança dos clones. Então, o Dream, o clube não pode tentar. Você sabe que eu já vou improvisando. Eu também não entendi. O que esse bosta tá falando? É sério, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Eu faço a sua rima, sabe que eu vou explanando. É sério, eu vou matar, vou mandar e tomar no cu. O olho dele tá pro norte e o outro tá pro sul. Aí, cê sabe que o Tiago chega bem. Eu vou mandar no rima e eu atropelo igual eu sei. Ele acha que essa parada é argumento. É melhor que ele mata dois emits ao mesmo tempo, puta. Uou, 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 uou. Ué, 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 ué. Não entendeu o que esse bosta aqui falou? A culpa é dele ou é tua que me despedou? Uou, 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 uou. Aí, irmão, é que o olho do cara tá um no peixe, outro no gato. Ele mirou em nós, só que acertou o MC errado. Aí, então já era. Aí, então eu faço. Toda lua vai te matar, vai continuar. É que o meu olho é torto. Esse é o detalhe, é o olho torto. Pra matar dois MC com uma só postline. Tá bem normal. E que nós empresa. Dois MC pra um no sul, que eu vou mandar pra casa. A diferença é que ele mata dois, enquanto eu vou fluir. Enquanto ele mata dois, nenhum você tá conseguindo. Aí, isso que é coda. Pra mim, você é um bosta. Já que ele é gordão, vai te encarregar nas costas. Essa parada é mentira. Mas eu concordo com o Basque. Ele errou a mira. É que cê é fraco e se ajoelhe. Mirou no calque, no leãozinho. Acertou o chaveiro dele. Cê tava rimando ali com a ravena. Cê veio com papo até de predador. Só que isso aqui é a cauteia de lobo. E se você não entendeu a ideia. E o macho alfa é quem fica. Vai protegendo todo o restante da alcateia. Três, dois, um. Sinceramente, o macho alfa. Só que agora você vai perder. Vai embora, animal da minha frente. Na sua cauteia, o macho alfa não é você. Salve, parceiro. Agora você que tá emocionado. O feitiço virou contra o feiticeiro. Não aprendeu a contar. É, sário. Demorou. Só faltou você entregar uma rima. E você consegue fazer a favor. Por isso que cê tá perdendo. E agora eu tô te batendo. Tô espancando o salvador. Sério mesmo que cê quer pagar de macho alfa. Você tá rocando, mas cê tá de brincadeira. Macho alfa é o que fica atrás assistindo. Ou é o que bate de frente e derruba uma tira inteira. Tá ligado, meu parceiro? Terruba a matilha inteira. Isso que eu falo perante ao povo. Vou derrubar a matilha inteira. E vou começar com o filhote mais novo. Mas você sabe que a rima é pra toa. Mano, cê deu cantada. Mas isso não é dembode. Só vira se a rima for boa. Uou. A gente chega pro pro. Acha que cê desenrola. Mas sabem que agora já faço meu show. O Apollo se degola. Cê falou do jacaré. Isso é o trap. Jacaré que dorme e vira polo. E MC na batalha que dorme. Toma surrada, MC Apollo. De brincadeira, meu mano. Eu puxo meu bonde. Quero ouro e não bronze. Represente o 011. Então se você quer flor. Vou te mostrar que cê é aprendiz. Cê quer falar de jacaré. Passeiro, cê nunca conheceu Paris. Vai quebrei a mina na batalha do Lins. Não adianta cê vim com o flow chato. Que nesse beat de trapéu vira em rei. Olha só parceiro, eu vou te mandar o papo. Cê não me matou. Tô aqui viva, você é um MC precipitado. Olha só parceiro, cê é alemão. Só que eu faço tudo desde pequena. Então te mato na improvisação. Cê faz isso desde pequena. Eu faço isso desde o início. Eu não sou um MC precipitado. Cê tá um passo à frente, beira do precipício, tá? Mano, eu rimo aqui lado a lado. Muito obrigada pelo meu elogio. Cê também tá bonita, mas eu já tenho namorada. Tem ano eu aprendi com meus erros. Por isso que eu tô aqui. Não quero, eu tô te elogiando. Não tô te elogiando como mina. Tô te elogiando como MC. Tá me elogiando como MC. Mas eu não entendi qual que é que foi sua diferença. Se você quer me elogiar como MC. Fale do meu flow, minha métrica não dá minha aparência. Você não tá entendendo qual que é minha oratória. Para de falar que os outros tá fedendo mina. Sinceramente, meu tu já sabe. Essa é a escácia. Cê tá querendo ser o quê, amiga? Cê tava querendo ser ascendente de farmácia? Que atendente de farmácia o quê? Você não sabe, menina, que não é bem assim. Se eu fosse atendente de farmácia, eu tô um remédio pra sua cima ruim. Se você pega de ser repotente, eu sou menina, sinceramente. E eu acho que cê tem que evoluir sua mente. Minha zimana é ruim. Sinceramente, meu truta, qual é sua ideia? Cê não tem que julgar minha rima. Você é MC. Vai lá para a plateia. Vai lá para a plateia. O meu rap é Magalhães O meu rap é Magalhães O meu rap é Magalhães Eu acho que as canela hortinha Muitas referências do Rio e você pede pra mim Entende nada. Ele é Magalhães É Ma Rule assim Simon de Emily hoje o até mesmo eu ganho ó sem presença aqui são na propensa Pause já vem em paciência O Loacke tem dois eventos NeXT um é você ganhar o TAnk o outro é você fazer um Sex Só que o seu cu é desse tamanho, parece até o feitiço do Doutor Estranho Mas você que disse que era a rima de 2022, quando que você vai mandar uma, então me responde Essa que já tá fazendo freestyle que é bravo, por isso agora você se esconde Você falando é seu furtaria, você nunca vai ser poeta, você nunca vai tá no topo, nunca vai ser sagaz Eu não sei se é que você já escutou Djonga, opinião é igual cu e você tá dando demais Opinião é igual cuna meu mano, essa que a parada tá ligada que pra mim cê é um escroto Então por que que no segundo round você só deu a sua opinião citando o nome dos outros Esse cacadulo ele é bravo, cê sabe quem é a minha rima agora que vai ser bem louca Você que tá dando demais, eu só tô vendo o Kant e o Krauk metendo um pau na tua boca Aí você fica no Gunno. Tá no Beach só tem constância, eu nunca vou ser essa ganância, por isso eu represento a minha infância, eu sou tipo Michael Quiño ganho da Patron embaixo da criança ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô do culto é um momento muito importante porque a gente vai conquistando os corações em vários hectares por isso que o primeiro salve de hoje vai direto para o brian soares está ficando doido eu sei que você gosta desse salvo eu sei eu sei por isso que depois logo dele eu só vai direto com joão game play doido maluco é só game play avançadíssima e às vezes é para se divertir mas tem gente que joga sério mesmo assim eu vou dar um salve pro gmc então muito obrigado aí quebrada tamo junto na jornada isso aqui foi mais um vídeo do rimas elaborada satisfação até o próximo vídeo é nóis